Inizam processos de transformação digital e lançam um aplicativo. Aí o cliente passa a usar o aplicativo móvel e a experiência do cliente nesse aplicativo móvel é que consiga se estressar e frustrar da mesma forma que fosse um escritório na oficina, será tentar ser atendido, só que agora consiga se frustrar no conforto da sua casa usando o aplicativo móvel. Isso acontece com muita frequência, é um fenômeno muito comum. E aqui, entre tantas falhas que levam a isso, temos uma falha conceitual de que é não entender que a versão das tecnologias não é uma questão de implementar um sistema e colocar ele a arrolar, funcionar no ar. E se, também não é na questão de treinar as pessoas, que as pessoas saibam usar a ferramenta, e se quem tem a adopção de uma tecnologia se mede pela intenção de uso. Você pode implementar uma tecnologia mais fantástica, mas se as pessoas detestam essa tecnologia, esses serviços, essa plataforma, você não pode dizer que deve adosar. E este é um critério de aceitação de muitos governos que seguem as normas de OCDE, OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, um grupo de países que promove as melhores práticas. Por quê? Porque implementar um sistema gasta milhões, em caso de governos, de recursos públicos, e se as pessoas detestam, as pessoas que foram treinadas, as sete competentes, mas detestam, não querem usar, você é fracassada. Fracassada e o seu esforço de alusão de tecnologia. Isso é uma mudança para a esquema bastante forte, e os proveedores já não se limitam a entregar uma plataforma funcionando e sim, logra com que as pessoas queiram usar, deseem usar. É um critério muito importante e esse objetivo que se logra usando técnicas de gestão da mudança.